O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você Eu amei te ver 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 Eu amei te ver